e fala aí pessoal e hoje mais uma vez eu tô aqui ó na feira de gado de surubim pernambuco hoje é primeiro de dezembro último mês do ano de 2023 essa feira é realizada toda sexta-feira de manhã se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e senta o dedo no like aí pessoal que não paga nada ajuda o canal aí a crescer aí vou divulgar aí para vocês aí vou dar um giro aí vou mostrar a feira para vocês aí uma pesquisa de preço aí a medida do possível aí e vou mostrar para vocês aí então a vatinha aqui ó a vatinha aqui ó parida bom dia bom dia essa vatinha é sua tá pedindo quanto nela 3,800 3,800 aí ó um bezerrinho aí ó é a pedida aqui ó 3,800 aqui na feira de de surubim toda sexta-feira de manhã aí ó e ele também tem um aqui um da rotada aqui ó aqui a partir de quantos da rotada a vatinha 1800 1800 esse esse maiorzinho aí 3,300 3,200 é a feira aqui o seu nome é Zé Givai Zé Givai Zé Givai Zé Givai Zé Givai Zé Givai toda sexta-feira está aqui procuro chegando aqui no surubim é procurar por ele aqui que ele tá aqui com os gados aí valeu obrigado e boas vendas aí e vamos girando aí ó ó que garroca tá aqui todos aqui pessoal esse e-mail aqui ó a pedida aí é 3,400 nele aí ó feito na mão 3,400 aqui ó eu vou dar uma pesquisada aqui para ver quanto é essa aparelhinha aqui ó bom dia tá pedindo quanto é essa aparelhinha aí 6,800 6,800 aqui ó o de lá é 3,400 o de lá é 3,400 né tem mansinha aí ó é a feira de surubim aí ó é isso aí e aqui no curral tem mais aqui leva esse aí branquinho para a flor aí ó leva quando for no final do tempo de ano a gente tá certo o preço dele é bom não viste com a mansinha assim é bom demais vou ter que amutar com a mansão olha tem mansinha hein estão girando na fila aí mostrando aí qual o preço desse daqui João leva e sai por 3,000 levo ela é 1,000 pontos vai para esquerda 3,000 pontos aí ó nesse mansinho aqui ó pedido aí ó 3,000 pontos e vamos girando e mostrando a fila aí para vocês vamos mostrar aqui no outro curral aqui ó olha o peito da roca como é que tá ali ó tirando o leite ali ó derramando o leite ó derramando o leite ó olha o peito da roca como é que tá pedindo quanto na vaquinha aí bom dia tá pedindo quanto na vaquinha aí 7,000 7,000 leite o leite tá xeringando no chão ali 25 litros na diária 25 litros na diária é 2 tiradas 2 tiradas aí ó 25 litros garantido aí é a feira daí ó lá ó lá ó lá ó lá se não engano o leite lá ó ó derramando parece uma um cano estourado é a feira de surubinho vamos girando e mostrando aí ó aqui no curral também tem aqui ó bom dia bom dia aqui a partir de quanto meu amigo? a partir de 2 a partir de 2,000 pontos aqui ó você já sai com umas bezerradas aí ó a partir de 2,000 pontos aí vamos girando aí valeu obrigado vamos girando e mostrando a feira aí pra vocês e quem procurar saber quem quer saber é a roubação do boi por aqui na região tá 240, 250 depende do boi 260 depende da qualidade do gado e aqui também tem um bezerrinho assim o preço tá bom o preço tá bom tá vindo quanto? 1.400 1.400 aqui ó se o seu dinheiro tiver pouco quiser comprar uma coisinha menorzinha aqui tem ó 1.400 conta aqui ó um rapaz aí ó o dinheiro tiver curto né se quiser comprar um maiorzinho o dinheiro é pouco aí ó bem jeitouzinho ó bem de horrinho de jeitouzinho todo né não é aqueles bezerros descavacados não ó bem cheinho ó aí ó valeu vamos girando aqui mostrando aí os dados de Marcelo aqui ó a feira tá apenas iniciando é que eu venho logo cedo porque 7 horas eu tenho que estar no meu trabalho aí bom dia bom dia bom dia tá pedindo quanto aí? a partir de quanto? esse de cá é quanto? esse aqui é 2.500 2.500 o remei 2.300 2.300 e esse de cá? 1.700 1.700 1.700 aqui isso 1.700 1.700 conta aqui ó e aqui tem as mis erradas aqui do Marcelo aqui é a partir de quanto Marcelo? bom dia 1.600 1.600 aí ó 1.600 1.600 conta aí ó as mis erradas aí ó olha aqui ó olha aqui ó olha o fruzeiro bom aqui velho já mostrei já ele aí é isso aí alô a galera do Alecrim do Alecrim isso para aí aqui na feira de gado de soruvinho aqui ó isso aí olha na boiada do Alecrim vê se compra um fruzeiro aqui o rapaz ele tá comprando o Alecrim aqui ele tá comprando o Alecrim pronto olha aí que ferrada porra vamos virando e mostrando a feira aí toda sexta-feira de manhã a feira tá começando a sentar agora 5h30 da manhã aqui ó até o gado de naldinho aqui ó bom dia tá bom? tô bem graças a Deus bom dia bom dia aqui a partir de quanto não tem? a partir de 2h200 acima tem miser a partir de 2h200 aí a partir de 2h200 aí você escolher aí negocia aí com ele vai movimentar o gado aí ó naldinho ele tá em João Alfredo também na segunda-feira pessoal limoeiro na quinta e hoje sexta-feira aqui em Soruminha chegando aí na feira vai perguntar pro naldinho aí todo mundo vai indicar vocês aí bezerrada de luxo aí ó 3h200 maior e 3h800 maior aqui ó olha o tamanho do gato 3h800 aí ó é um trem de garrota aí ó 3h800 tá perdido vou mostrar ali aqui dentro e aqui a partir de quanto? 3h200 a 3h200 aqui ó é uma pedida um gulga um gulga aí ó chegando aqui no em Soruminha ele tá aí mexendo com o gado dele aí ó e na segunda-feira ele tá em João Alfredo também é isso aí valeu vamos virando vamos virando aqui também tem umas bizarradas aqui ó bom dia 1.700 a 1.700 aqui a 1.700 aqui pessoal as bezerradas aí 1.700 pronto aí é a feira de gado de Soruminha e aí pessoal tem uns bezerrinhas aqui ó bom dia bom dia aqui é a partir de quanto? 1.100 de 1.100 aqui ó se eu tiver pouco aí comprar um bezerrinho menorzinho aí eu tenho ó 1.100 conta aí ó então então hoje não trouxe nada não hoje não nem bode nem vaca nem o filho da vaca não quero o goio não com boa história só trabalho e um como não ganha é fácil as gotas é porque isso é é não tem quem que aguente não não tem quem aguente é é isso aí a fita tá meio animada tá bonzinha tá bonzinha a feira só que não tem ninguém com o bando não só que o comércio é feio né tá bom assim porque o movimento tal tal é em todo canto né é vai melhorar se Deus quiser valeu valeu é isso aí pessoal vou me despedir aí ele já agradeço a todos que ficou comigo aí até o final do vídeo e não esqueça não pessoal você faz o dedo no like não é muito importante aí ó é a feira de gado de surubim fica aí todos com Deus aí pessoal até o próximo vídeo segunda-feira eu estarei na feira de gado de João Alfredo e de uma hora da tarde eu vou subir o vídeo da feira de bode de surubim feira de caprinhos e ouvintes de surubim meu dia aí e aí e aí